Segunda-feira, Instituto Ciência da Saúde, ICS, realiza a cerimônia de judicião para dar o rito anulativo de Rihonrua Ruanul Resinat e a salão ICS-Dili. Reitor ICS, Leão Borges, Sattete, judicião para o processo de tomo com os judiciários de estudos, também para o judiciário de estudos, ato para o parácio de estudos, e para a educação de educação de educação se realiza em dezembro. Ministro ICS, Leão Borges, Sattete, discípulos para o parácio de estudos, então, a dezembro é judiciário de Rui, a sala de judiciário de Rui, e para a educação de 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 educação. E o progresso é o banheiro de saúde, e para a educação de educação de educação de educação. O que é o banheiro de educação de educação? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL